Olha só, eu comprei esse teclado aqui, ó, já não fiz nem unboxing, ó, já tá aqui, ó, a caixa dele tá ali, acabei de tirar Eu já fiz um teste nele aqui, o principal teste que eu queria saber é se ele funcionaria no meu Xbox Series, né, no meu caso é o Xbox Series S ali, ó E sim, ele funciona, tá, é... a gente sabe que esse aqui ele foi feito pra gente, né, colocar aí na TV, né, pra gente poder digitar as coisas do YouTube e tudo mais Mas ele na teoria funciona em basicamente qualquer coisa que dê pra plugar um USB Porque ele funciona assim, ó, vou mostrar pra vocês Ó, ele vem com esse dispositivo USB aqui, ó, que é a conexão dele com o dispositivo que ele tiver conectado Então eu conectando isso aqui, por exemplo, no meu PC, eu vou conseguir mexer no meu PC Se eu conectar lá na TV, na televisão, eu vou conseguir mexer na televisão Se eu conectar aqui no Xbox, eu vou conseguir mexer no Xbox Bem, vou ligar ele aqui pra vocês verem, ó, ele liga aqui em cima, tá, ó, tem um botãozinho de ON e OFF Ligou, beleza? Eu já conectei o... a PSN dele lá no Xbox, beleza? E ele já tá ligado, beleza, ó Vou clicar aqui no botão de ligar dele, ó Olha lá, já tá com o botãozinho aceso E eu conectei no Xbox, óbvio, né? E aqui está ele Eu não sei se ele vai funcionar aqui nessa parte, mas eu acho que vai Porque na hora que eu testei ele tava dentro do jogo, né? Mas olha aqui, beleza Aí, tá funcionando Olha só que maravilha Com uma mão é meio difícil de mexer aqui, mas... Funciona Agora... Deixa eu apertar o botão Windows aqui pra ver se aparece alguma coisa, né? Não, não aparece nada com o botão Windows Bem, eu vou tentar mexer ali no navegador agora Vamos lá pro navegador pra gente ver como é que vai ser Ele tem esse... que parece ser um touchpad aqui A gente vai testar Bom, tamo aqui no navegador Eu sei que vocês vão me perguntar Será que dá pra usar ele pra jogos? Pra jogar alguns jogos de teclado? Nem que seja só pra... né? Pela zoeira e tal Bom, eu não faço a menor ideia Eu vou ter que baixar um jogo que tenha teclado depois Sim, funciona Eu testei em live e sim, dá pra jogar alguns joguinhos com esse tecladinho sim Bom, o que eu quero ver é... Isso, olha só... opa, não tava filmando lá Mas olha só, o touchpad funciona como deveria Olha que maravilha Vou clicar em alguma coisa aqui Tá meio difícil Gravar com uma mão é muito difícil, galera Ai, caramba Aqui Agora eu vou digitar qualquer coisa aqui Os botões tudo funcionando perfeitamente Maravilha, dou um ok Aí, é um portal da justiça Caraca, eu digitei tudo Nada a ver Ó, NJFDC E apareceu um trem da justiça ali Tá bom, né? O importante é que tá funcionando aqui o tecladinho Ele tem botão de mais e menos, né? Se eu tiver... Não sei se isso aqui vai funcionar no YouTube A gente vai testar agora Vamos lá pro YouTube Pra ver se esses botões de mais e menos E de passar pra trás e pra frente Pra próxima música vai funcionar Pro próximo vídeo no caso Beleza, agora eu tô aqui no YouTube do Xbox E agora eu vou selecionar alguma coisa aqui Uma música Deixa eu ver... Ai, caramba Vou aqui na aba de música Vou selecionar uma música qualquer aqui Deixa eu ver... Aí, ó Essa música do Atira aí que apareceu Deve aparecer algum anúncio, né? Antes de começar a música Obviamente Vamos pular o anúncio Apertou o ok aqui Já pulou Agora vamos ver se vai Passar de... De música Se vai passar de vídeo, né? Pro próximo vídeo Não, não passa pro próximo vídeo Bem, essa função aí De passar pro próximo vídeo Ou próxima música Não funcionou no YouTube Mas funciona em outros aplicativos, tá? Mas bacana Aperto o ESC aqui pra voltar, né? Se quiser voltar E bem Achei maneiro Bem, eu sempre fiquei relutante Em comprar esse tecladinho aqui Pra usar e tal Até pra usar na televisão mesmo Mas acabei comprando aí Pra poder, né? Facilitar a minha vida Eu assisto... Eu costumo assistir animes e séries ali Tem que ficar digitando as coisas ali Pelo controle ali Por mais que eu já esteja acostumado Acaba demorando um pouco, né? Porque aqui com o tecladinho Já vai facilitar a minha vida Na hora que eu estiver pesquisando ali Um anime que eu quiser assistir, por exemplo No Xbox Então, eu acho que isso aqui Vai ser muito útil pra mim E bem O link pra quem quiser adquirir um desse aqui Vai estar aí na descrição do vídeo E no comentário fixado, beleza? Beleza?